Eu sou da comunicação social, televisão, rádio e jornal, cansei de criticar e cobrar diante de câmeras e de microfones e achei que eu tinha um papel ainda de desempenhar, tentar mudar alguma coisa nessa degradação terrível que a política do Brasil sofre há tanto tempo, sem querer ser um Don Quixote, cobrar, verberar aqui dentro do Congresso Nacional. A minha expectativa é já começar por esse ano, um ano de muita luta, acho que vai ser um dos anos mais turbulentos dos últimos 30 anos na política nacional, por tudo aquilo que descambou de alguns tempos para cá. A política econômica ruiu, chegando a praticamente zero, a inflação não é contida, o escândalo da Petrobras é o arremate de um longo festival, depois de incansáveis e intermináveis escândalos de corrupção se chegou ao máximo. O mais gigantesco escândalo que poderíamos imaginar, por quê? A maior empresa do Brasil e os maiores valores desviados. Então, eu entendo que nós devemos cobrar até as últimas consequências sobre os responsáveis que causaram isto. Num país que é a sétima economia do mundo, mas é o lugar 72 no índice de desenvolvimento humano. Portanto, é um abismo entre a qualidade de vida em nossa gente e a chamada grande economia que o Brasil vive. Isto precisa ser revisado, precisamos melhorar essa qualidade de vida e naquele caminho que todos verberam há anos. Educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, assistência à agricultura. Há muito por fazer. E eu venho para cá na expectativa de contribuir para uma revisão de costumes na política, combatendo essas graves mazelas que caracterizam a vida nacional há décadas.